Vem, vamo, vamo, vem, vamo lá Vem, vamo, vamo, cor de rosa Vem, vamo, vamo, vem, vamo lá Vem, vamo, vamo, curtir e brincar Vem, vamo, vamo Vem com toda a galera Tudo de bom vai rolar Vamo, 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 vamo abraçar E com novas amigas, curtir e brincar Vem, vamo, cor de rosa Faz a gente sonhar Vamo, 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 vamo transformar A gente e o mundo, vamo lá Vem, vamo, vamo, vamo lá Vem, vamo, vamo, vamo cor de rosa Vem, vamo, vamo, vamo lá Vem, vamo, vamo curtir e brincar Vem, vamo, vamo, vamo lá Vem, vamo, vamo cor de rosa Vem, vamo, vamo, vamo lá Vem, vamo, vamo curtir e brincar Vem, vamo, 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 vamo Vem, vamo, vamo Vem, vamo, vamo Vem, vamo, vamo vocês meninas Vem com decorde rosa Vem, vamos, 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 vamos Vem, vamos, vamos, vem, vamos lá Vem, vamos, vamos, curtir e brincar